Os cinco novos conselheiros tutelares que foram eleitos em Americana tomaram posse na noite desta segunda-feira no Centro de Cultura e Lazer de Americana, com a presença do prefeito da cidade, Chico Sardelli. A eleição ocorreu no dia 1º de outubro do ano passado e levou às urnas mais de 7 mil eleitores de Americana que escolheram os novos representantes do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Americana. Tomaram posse Rita Lima, Rodrigo Mileta, Renata Fajionato, Aline Martins e Renan Rodrigo. O prefeito de Americana, Chico Sardelli, ao lado da secretária de Assistência Social, Juliane L. Munhoz Fernandes, comentaram sobre a importância dos novos conselheiros. Estou feliz de poder estar aqui com vocês na posse do novo Conselho Tutelar, que tem uma missão muito importante junto ao CMDCA e também o Conselho da Criança e do Adolescente. Nós estamos trabalhando em parceria para criarmos também políticas públicas que venham a beneficiar essa camada da sociedade, infelizmente discriminada, sofrida, que nós temos que prestar o nosso serviço também. É isso mesmo, nós trabalhamos nessa gestão que é inteligente e humana, não é mesmo, prefeito? E dentro desse governo, nessa gestão do nosso prefeito Chico, o vice Odir Demarque, nós lançamos vários programas que cuidam das crianças e nós trabalhamos na prevenção, como o programa Primeira Infância, que cuida de crianças de 0 a 6 anos, também o programa Famílias Fortes, recém lançado agora, que trabalha os vínculos dessas famílias com essas crianças, a responsabilidade. A gente trabalha na prevenção de qualquer risco social e também agora acabamos de inaugurar mais um abrigo para crianças e adolescentes, não é mesmo, prefeito? Então nós estamos trabalhando na prevenção e agora com esses cinco novos conselheiros tutelares que eu tenho certeza que será de grande sucesso. Um dos novos conselheiros, Senão Rodrigo, já tem experiência como monitor escolar na rede pública e pretende melhorar o diálogo e o acesso da população no suporte às famílias. Como conselheiro tutelário, eu pretendo falar mais com as, não só com a escola, mas com as entidades também e dentro da assistência também. É um desafio muito grande ser conselheiro, né, mas eu espero que a gente possa ter união. O colegiado que faça diferença, que respeite a humanidade das pessoas. Já Rodrigo Meleta assume pelo terceiro mandato e diz que vai cumprir o que está na legislação. Vou continuar zelando pelos direitos da criança e adolescente, conforme a lei 8069, barra 90, o Estatuto da Criança e Adolescente, fazer com que os direitos sejam assegurados na integralidade. Nós estamos amparados pela lei e devemos seguir ela, né, como eu já disse, na integralidade e com isso a gente garantir os direitos fundamentais que estão estabelecidos lá no artigo 4º da lei, né, que são 12 direitos fundamentais. Então o conselho terá, assim, a partir do momento que detectou a violação de direitos, requisita um serviço para sanar. Nós conversamos também com o juiz da Vara da Infância e Juventude, o doutor Wendel Lopes Barbosa de Souza. Qualquer inovação na administração das instituições governamentais, municipais, estaduais, federais, é bem-vinda e, nesse caso, ela conta com a participação efetiva da população, de tal forma que isso torna o conselho que foi eleito, né, e o trabalho de cada um dos conselheiros o mais legítimo possível para atender a sociedade americana. O conselho tutelar desenvolve as atividades dele ali, extrajudicialmente, e leva todos os casos ao conhecimento da justiça, né. Nós adotamos as decisões que nós entendemos depois, dentro dos processos, as mais adequadas possíveis, no interesse, né, sempre no melhor interesse da criança e do adolescente. E é assim que a gente trabalha. O trabalho, ele foi desenvolvido de uma maneira muito sadia, né, muito profícuo ao longo de quatro anos, o conselho que agora está entregando o cargo atuou de uma maneira excelente e agora nós rogamos, né, e temos segurança de que o conselho que está eleito fará o mesmo, né. Estaremos trabalhando em conjunto, sempre no interesse da criança e do adolescente da comarca de Americana. O conselho tutelar é um órgão responsável por fiscalizar se os direitos das crianças e dos adolescentes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente estão sendo cumpridos. É um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento desses direitos. Os novos eleitos exercerão um mandato de quatro anos. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia.